Olá, tudo bem? Fala pra vocês Milton Balof. Já é possível ganhar dinheiro na internet em Angola e em uma plataforma nacional. Sim, te paguem dólares ou quansa, transferência bancária, isso mesmo, na tua conta nacional. E vê quanto é que está a taxa. Falei com os nossos patrocinadores e aceitaram dar um bônus no público-alvo angolano. Veja, pra Angola, por mil visualizações, eles pagam 3 dólares. Isso mesmo, por mil visualizações, 3 dólares. Tanto em desktop como em celular. Outros países, 2, 2, o resto do mundo, 1 dólar. Isso mesmo. Sabes quanto é que o Google paga por mil visualizações? Vamos saber. A cada mil views, o youtuber pode ganhar de 1 a 2 dólares. Pois é, a bilionária Google paga de 1 a 2 dólares a cada mil views. E a nossa plataforma nacional paga 3 dólares por mil visualizações. Gostou? Vou te ensinar como ganhar dinheiro na internet em Angola. Vamos embora. Primeiro passo, é entrar no nosso site. Isso mesmo. Digite Milton Balov. Vou diminuir aqui. Digitou Milton Balov, entre no nosso site. Isso. Faz ganhar dinheiro na internet em Angola. Entrou para o nosso site, tem o nosso menu de navegação. Aqui. No menu de navegação, clique em Ganha. Pois é. Clicou em Ganha, te leva para o nosso gerenciamento de links. Isso mesmo. Para você que não tem uma conta, crie uma conta, encurte o URL, ganhe dinheiro. Três passos simples. Crie a conta. Clicou aqui, meteram aqui o nome de usuário, e-mail, senha, senha, confirma que não és um robô e aceita os termos. Exatamente isso. Registar. É tudo o que precisas fazer. Eu já sou cadastrado, então vou fazer login. Entrar. Entrei para a plataforma. Exatamente isso. Esta é a plataforma que vais usar para ganhar dinheiro na internet em Angola. O primeiro passo de ganhar dinheiro é encurtar links. Sim, encurte links e indique para os seus amigos. Como é que você faz isso? Imagina que você queira indicar esse programa, VLC. Queres indicar esse programa para um amigo. Pegas a URL aqui acima, copias, vens para aqui, encurtar link. Colas aqui. Encurtar. Isso é tudo o que você precisa fazer. Sim, é tudo o que precisas fazer. Copias esse link encurtado e vais colocar nas tuas redes sociais. Um exemplo. Venho aqui. Baixem esse programa. Colas a URL e publicas. Só publica em grupos, publica no WhatsApp, publica em todos os sítios possíveis. E todo mundo que clicar no seu link vai vir para aqui, vai passar para o encurtador. Vai clicar, clicar, aproximadamente umas três vezes, confirmar que não é um robô, motos. A pessoa vai passar por esse link e vai chegar para o programa que você indicou. Obter link. Isso é tudo. E voltas lá para o seu painel. Mil pessoas que visitarem esse teu link, você ganha dinheiro. E existe uma outra forma de você ganhar dinheiro com essa plataforma. Referências. Sim, referências. Olha aqui. O programa de referências é uma ótima maneira de espalhar a palavra deste grande serviço. Ainda mais em dinheiro com link. Indique, né? Amigos e receba 20% do seu ganho. Sim. Se você indicar outras pessoas para se cadastrar na plataforma, tu ganhas. E o teu link de referência está aqui. Referências. Pegue esse link e partilha nas tuas redes sociais. Se cadastre, né? Para ganhar dinheiro. E colas o teu link de referência. Sim. Com esse link. Todo mundo que entrar nesse link e se cadastrar, você ganha 20%. Sabe como é que eu ganho nisso? Existem plataformas que eu já mostrei. Vou mostrar um exemplo. O exemplo de link de referências. Eu uso a StarClick e muitas outras plataformas. Aqui. Vê aqui. Referenciar. Isto é link de referência. Eu ganho por conta desses links de referência. Sim. Exatamente isso. Por conta desses links, você ganha. E a nossa plataforma nacional tem a mesma coisa. E te paga em Quanzas. Sim. Aqui. Retirar. Vê o saldo disponível. Aqui. Consegues ver as tuas estatísticas. Se inscreva agora. Indica. Amigos. A se inscrever. Em curto links. E comece a ganhar dinheiro na internet. Em Angola. E com uma taxa muito boa. Falou para vocês. Milton Balou.